Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr começando mais um vídeo no canal. Galera, hoje vamos dar um rolê aqui com meus amigos. Rapaziada tá aqui toda reunida e o rolê hoje vai ser especial, galera. E aí galera, tudo bom? E aí, irmão? Tudo bom? Caraca. Botilda. Tá tudo rapaziada aí, mano. Hoje vamos dar um rolê na cidade e eu contratei aí um carro exclusivo. Limousine. É tipo limousine. Só que ela é uma caminhonete, mano. Por que não vamos levar isso aqui de contratar um trator? Então, eu não sei se ele vai conseguir subir. Com todo respeito, galera. É alto? É alto, mano. É alto. Eu sempre sei andar com aqueles caras que a roda é grande que vira pironeta e faz o saco. Monster Truck? Big Foot? Se é alto é um desse, miota. Cara, é grande, é grande. Então é um bichão desse. Não, é Big Foot. É mais legal que o Big Foot. É a maior caminhonete do Brasil. Vou botar pra lá. O afirma do meu tio também é Big Foot. Não, eu vou chamar ela aqui. O que é? Food Truck? Food Truck? O que é que falou de comida e já quer comer? Pô, Food Truck era o nome da prostituta. Comia no carrinho. É verdade. É verdade. É Food Truck. É o nome dela. O que é isso? Ela era cadeirante. Desculpa, mas é verdade. Ela era cadeirante. Eu não sei se vai caber todo mundo nela, mas aí a gente pode dar uma volta aí. E eu quero ver a reação da galera, a gente passando na rua, mano, com ela. Pega aí, pega aí. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Aí, ó, com o solzão. Eeeeee! 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 É o pai dela. Idealizou, é o pai dela. Ô, pergunta. O nome dele é Tropical? É, o sobrenome Tropical. A empresa que fabrica essa cabinete aqui é a Tropical Cabins. Que é o Maru do país Tropical. Então, vamos lá. Mas não vai todo mundo, o árbitro. Vai ter que ficar pra próxima. Eu vou pedir pro meu pai emprestar pra vocês, depois isso aí. Pede pro teu pai comprar uma, então. Não, beleza, então. O Gabriel, eu não sei se vai entrar. Tenta ali, Gabriel. Vamos tentar, Gabriel. Cara, daí se o Gabriel conseguir subir, é menos um também, já, pra entender. É, já vai pro lugar de dois. Vem, Gabriel, vamos tentar aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Vem voltar lá em cima. Vem voltar lá em cima. Vem voltar lá em cima. Ô, Boto, ajuda ele aqui. Vai. Sobe como eu diria. Cara, é alto, mano. Olha isso, cara. Ô, o banco tá na altura da tua orelha, velho. Eu sou grande, mas... É sério, é sério, tá na altura da tua orelha. Agora de falar isso, sobe de uma vez. Eu acho que ele não passa, mano. Agora a gente vai ver se... Ah, cara, ele conseguiu baixar a F-Max, cara. Não passa na porta. Acho que não passou. Não passa na porta, cara. F-Max é muito pequeno, infelizmente. Vamos ter que lançar a versão... É, tá cancelado. Pode cancelar todo. Cancelar o pedido. Ah, vamos botar o banco pra frente? Ah, tá meio, hein, cara. Ah, agora passa. Parece um Pokémon GG. Cara, o problema é que se ele entrar, ele não sai, entendeu? Aí, eu quero ver. Foi, entrou? Nossa, você está estralando. Está estralando, está estralando. É de madeira? Está estralando tudo, cara? Poderoso, hein? Então, quer dar uma volta? Tá, obrigado. Então, já fecha a porta. Aí, o Gabriel vai junto, então. Ó, eu vou na frente, hein? Vocês podem ir atrás. Mas eu vou passar aonde? Só pra mim saber. Na Atlântica. Então, ele vai lá pro outro lado. Eu quero ir pro lado da praia. Ah, tu vai querer fazer essa manobra aqui? Não, não, eu vou pro lado da praia. Não, não, não. Eu vou, pode descer. Vai, vai, desce. Só pra ver, ó. É suspensão a ar. É 10 Kikon. Caralho, aí, voltou 3 centímetros, cara. Mano, já tamo aqui, ó. Na cidade, rapaziada. Tá feliz agora, Gabriel? Caralho. Bonita a caminhete, né? Já pode morrer, então. Caralho, já que todo mundo olha mesmo, mano. Ó, galera, uma notícia massa é que quem quiser dar um rolê igual esse aqui, em Balneário Camboriú, a Supercarros, também tá disponível de passeio. Vai proporcionar a partir de... E não só lá no Beto Carreiro, não só lá no empenho, é nosso empenho. Sete pessoas, no caso, com o motor, né? Sete pessoas. Sete pessoas no total. Ó, legal, cara, legal. Top, né? Top. Passeio pra praia, ir até a roda gigante. Roda gigante que eu passei que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Quem não quiser pagar, só assistir o vídeo que é a mesma coisa. Aí, mano, galera, ó, galera, galera. Vamos, galera. Vamos, tira, velho. Opa! Chama a má atenção com o Ferrari, agora é o... Chama a má. Assustou a menina, ó, morrou. Caraca! Meu Deus! Chama a rada! Eee! Porra, senão tem como não chamar a atenção, né, mano? Fuzinando e dando um tchauzinho. Opa! Filho, é o Aquário? Aquário? É o Auxílio? É, Auxílio Tainha. Antigo. Caraca, que animal esse forte, mano. Ei, esse é Antigo, hein? Galera, estamos chegando aqui no ponto turístico mais famoso da cidade, o teleférico. Que por acaso está parado por causa do mal tempo. Que bem, pobre na desgraça, né? É bem hoje que nós vamos dar o rolê na cidade. Choveu. Choveu, né, mano? Ei! Ei! Eu acho que dá pra a gente chamar a atenção sem berrar. Sem cozinhar também. É o Júlio que eu vou botar. Aqui, ó. É o Júlio, cara. É o Júlio, tá quieto, cara. Agora sim, tamo na praia aqui. A galera lá na praia. Olá, deputado! Ei, tá certo isso, hein? Quem quiser chamar a atenção, cara, não compra a Ferrari, compra a F-MAG. É sério, mano. O bagulho chama muito mais a atenção, tô de cara. O que tem que ser chamar a atenção por um dia, só é lugar. É só lugar, né? Também dessa. Sabe quanto é que tá essa aqui? Hã? Vídeo passado eu queria comprar ela. Mas ficou só na lenda. Um milhão e meio. Como é que sabe? Tu viu o vídeo já? Ah, eu chutei, né, mano? Cagando a porra. Acertou. Um e meio. Um e meio? Um e meio, mano. Um e meio, se a gente dividir aqui... Mas agora com a depreciação vai ir pra um milhão, né? Por que depreciação? Um milhão eu vou achar a casa. Agora ficou tenso o negócio. Oi! Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha a moto, cara, olha a moto, cara. Ele quase correu atropelado, cara. Tudo certo? Ei, mano, cara. A gente tá procurando um lugarzinho pra estacionar, não? Será que tem, ué? Não vou achar lugar pra estacionar. Ei, eu ia levar vocês nos restaurantes aqui em Miramar, mano. Pegar Lagosca, camarãozinho. Não tem lugar pra estacionar, não vou conseguir levar. Mano, paramos aqui só pra... O cara pediu pra parar aí, o rapaz já trepou aqui, meu Deus do céu. Olha lá, o cara parou aqui. Ô, o Beto Carreiro subiu aí no carro. É atração turística aqui na cidade, mano. Aí, ó. Já parou pra tirar foto aqui, mano. Só tem o cabelo, mano. Não, a galera curtiu, a galera curtiu ali. Pega essa família toda aí preparada pra tirar foto. Ei, isso aqui é Carreta, Coca-Cola? Meu Deus do céu, aqui que risco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, rapaziada, paramos aqui no ponto mais turístico da cidade. Todo ponto é turístico, mas esse aqui é o ponto onde todo mundo para aqui pra tirar a foto, tá ligado? Aquela foto chavosa. Toda a rapaziada que vem aqui, os youtubers, todo mundo tira a foto aqui e a gente tá aqui. Só que a F-MAT, ela tranca toda a passagem, tá ligado? Tem carro esperando ali, tem carro esperando lá. Mas a F-MAT pode, né, rapaziada? E aí, galera, curtiu o rolê? A F-MAT, ela é bem massa, né, massa. Mano, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que fica reparando. Eu acho que chama mais atenção que muito carro esportivo, cara. Claro, não. Eu acho mais top, cara. Mais legal, né? Top. Curtiu, Jorge? Animal, mano. Animal. Mais legal, eu tava no carro de trás, mas o mais legal é a galera comentando. Caraca, olha o tamanho daquele carro, hipa. Tá admirado, mano. Agora é o seguinte. Eu queria ir no Mac, que eu tô com fome. Só que eu acho que ela não chega. Será que dá, mano? É meio arriscado, porque a gente pode entalar lá e não conseguir mais sair, tá ligado? Quantos likes tem que ter esse vídeo aí pra gente ir no McDonald's? Ah, mano. Pelo menos uns 25 mil, né? 25, 30 mil likes. Eu botava 30 mil likes. 30 mil likes, rapaziada. Se der 30 mil likes, a gente vai no McDonald's com a F-MAT. Eu acho que ela vai entalar, tá ligado? Será que vai? Cara, é muito grande, mano. Meta de like pra ir no McDonald's? No drive-thru, tá ligado? Carinho no drive-thru. Sim, não. Mas é um perigo que vai entrar lá, mano. Se liga. Meta de like. Meta de like pra ir no McDonald's? Quanto? 30 mil likes. Ah, porque não faz 5 mil likes? 5? Nem like, vamos no McDonald's. 5 likes. Sim, só aqui tem 6 já, fechou? Então é isso aí. Agora estacionamos a caminete propriamente pra galera poder passar, rapaziada. Falei, mano, aqui é o ponto de risco da cidade. Tá todo mundo tirando foto aqui. Rolê de Jeff Maxx, animal, mano. Sério, chama muita atenção. Gostei muito. É isso aí. Se vocês curtiram esse rolezinho, deixa o like. E se vocês querem ver mais vídeo com ela, se inscreva aqui no canal, mano. Sério. 30 mil likes, a gente vai no McDonald's. Vai ser muito da hora. Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. É nóis. Fui. Tchau, tchau.